Parceria entre o Superior Tribunal de Justiça e a APAI do Distrito Federal garante a inclusão social de pessoas com síndrome de Down. Fernando se emociona quando conta que o filho, portador de síndrome de Down, é um dos novos colaboradores do STJ. Você imagina o que é você ter um filho homem, primeiro filho homem, e pouco depois que ele nasceu o médico chegou para mim e falou olha, você é novo, você não vai saber como é que isso funciona não, mas eu vou te explicar. Seu filho vai morrer com seis meses, seu filho não vai andar, seu filho não vai falar. Hoje eu vejo meu filho como profissional do STJ. A emoção não é só do pai. O filho, que também se chama Fernando, conta que está muito feliz com o novo trabalho. Aqui no tribunal, eu gosto de trabalhar, de levar os processos também, né, que a gente leva para os gabinetes e tudo isso que a gente faz, a gente usa jaleco, luva, máscara e troco. Ele é um dos 11 colaboradores com síndrome de Down que trabalham desde o dia 1º de setembro nos gabinetes de ministros da corte e também no laboratório de conservação e restauração de documentos que cuida da higienização e conservação de processos do tribunal. Todos os portadores de necessidades especiais fazem parte do programa Semear Inclusão, em parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF, a PAI. Semear Inclusão, para mim, como integrante desta corte, é um momento lúdico e um momento de muita paz quando eu encontro com eles, porque aí nós percebemos o real significado e a concretude da denominação que foi dada ao Superior Tribunal de Justiça como Tribunal da Cidadania. O senador Romário, que é pai de uma menina com síndrome de Down, participou do lançamento da parceria e reconhece a importância da iniciativa do STJ de incluir pessoas com deficiência no quadro de funcionários. Eu acredito que nós hoje vivemos um momento bem especial em relação às pessoas com deficiência e muitas das pessoas com doenças raras, que elas precisam, sim, de oportunidade. Uma no esporte, outra na educação, na saúde e, no caso, também no trabalho. Legenda Adriana Zanotto